É com muita alegria, com a mais profunda gratidão, com muita honra, mas ciente da responsabilidade que me cabe, que eu agradeço partilhar esta noite com todos vocês, mas recordando que nós somos apenas a parte visível para os olhos materiais deste evento, que ele parte dos benfeitores espirituais, que aqui se encontram cientes de que nós vamos fazer um esforço, todos nós, para compreendermos a tarefa que nos cabe, que nos foi delegada, não por méritos, mas por intercessões, a fim de que nós, nesta oportunidade reencarnatória, conseguíssemos nos desprender do lodo moral em que nos atiramos há muitos séculos e do qual temos encontrado desculpas e dificuldades para não seguirmos adiante, munidos pelo aniversariante que é o Evangelho segundo o Espiritismo, como roteiro seguro a fim de que cumpramos a tarefa a qual nos propusemos, porque ninguém, ninguém entre nós, que foi tomado de assalto, que chegou à casa espírita de chofre, que simplesmente caiu numa armadilha, nós fomos preparados, exaustivamente por um longo tempo para nos dedicarmos, nos debruçarmos na seara espírita. E eu ressalto aqui o excelente livro Após a Tempestade, na sua última lição, em que a benfeitora Joana de Ângeles coloca que quando a doutrina espírita nascia, nós suplicávamos suplicávamos, suplicávamos aos benfeitores espirituais que nos dessem a oportunidade de engrossar as suas fileiras para servir nos postos mais humildes a fim de assentarmos a terra para receber a semente, para florescer e frutificar. E com o passar do tempo, talvez haja entre nós alguns que estão sendo espíritas pela sua segunda vez. E temos desprezado todo o empreendimento que Kardec intermediou com todo o esforço, à custa da sua saúde, da sua vida pessoal, recebendo todo tipo de ataques, de traições, de abandonos. para nós. Ele nos legou com o seu esforço as mais belas lições do mundo espiritual que, por não aprendermos, temos insistentemente nos desviado da linha reta e criado sofrimentos desnecessários, dissensões desnecessárias, questionamentos desnecessários. E, obviamente, quando se fala de uma casa dedicada ao campo da religião, da moral, nós vamos obrigatoriamente retroceder à época de Jesus. Vamos encontrar que nos momentos mais importantes ou de maior ressalva na vida de Jesus, estavam presentes Pedro, João e Tiago. E quando Jesus estava no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, um lugar onde encontramos em Mateus e no próprio João a afirmativa de que para lá se dirigia inúmeras vezes. Ou seja, era um local familiar, porque era um local particular. Então, Jesus prezava da amizade e da confiança do proprietário daquele lugar. E essa narrativa em que ele questiona Pedro, Pedro, tu dormes, cai perfeitamente para nós, os espíritas, na atualidade, tu dormes. Onde se deu esse fato? No Getsemane, que é um patamar intermediário no Jardim das Oliveiras. Jesus dirigia-se ao alto, ali se ajoelhava e entrava na sua habitual comunhão com o Pai. Porque é atributo de espíritos da sua condição evolutiva. Por que os demais ficaram no Getsemane? O que é o Getsemane? É onde se encontram as moendas das azeitonas. É onde se espreme para tirar o azeite. É um local de esmagamento, de sofrimento, de trabalho árduo e contínuo. É o nosso patamar. Ali, Pedro tomou a atitude de arrancar a espada e ferir a orelha de Malco. Mais uma vez, ele deixa um grande exemplo para nós. Que nesse local de tribulações, de sofrimento, de entrega, não nos cabe reagir. Jesus o convida, Pedro, embainha a tua espada. Eu o adverte de que ele estaria contraindo um débito desnecessário. Logo à frente, Pedro o nega três vezes. E um pouco antes, Jesus lhe perguntara três vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Repete a pergunta mais duas vezes. E na terceira vez, Pedro já estava um tanto alterado. Sim, Jesus, eu já te disse que te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se tu estiveres calmo, mais ou menos, ou agitado, exaltado, não te esquece. O teu trabalho é apacentar. É um recado para nós. E, no entanto, foi exatamente Pedro, João e Tiago que ergueram, no caminho entre Jerusalém e Jope, a célebre casa do caminho. Será que algum de nós já parou para pensar? O que era a estrada entre Jerusalém e Jope? Era uma estrada de autotrânsito. Era uma estrada por onde passavam todo tipo de pessoas. Era uma estrada onde habitavam muitos criminosos. era uma estrada que atendia aos interesses pessoais daqueles que iam em busca de projeção. Era uma estrada onde qualquer um, do mais simples ao mais alto cargo, poderia cair. Era um local onde eles não passariam desapercebidos. Era um local onde eles enfrentariam todos os dissabores. Mas era o local ideal para que aquela casa existisse. Tiago era um profundo conhecedor das leis judaicas. Era um homem arraigado ao templo, aos hábitos judaicos. Como muitas criaturas que chegam às nossas casas espíritas arraigados a outros hábitos. João era o mais jovem, com absoluta certeza, o mais espiritualizado. O que tinha uma capacidade de entendimento e uma trajetória diferenciada. Mas era jovem ainda. E Pedro, Pedro conhecia todos os tipos de dores. Porque na ânsia de defender Jesus, ele muitas vezes agrediu. E quando ele negou Jesus, não imaginem que ele se curou dessa negação rapidamente. Isso deve ter ficado na sua mente, no seu coração, cobrando-lhe atitudes e responsabilidades. Por isso, Pedro era exatamente a rocha. Aquele que tinha que sedimentar o que começou a ficar esquecido. Tão logo Jesus deixou a vestimenta carnal. Os hábitos judaicos começaram, como erva da linha, a se infiltrar na simplicidade cristã. De tal maneira que quando nós lançamos mão do livro Paulo e Estevão, nós vamos ver o momento em que os ânimos se inflamam entre Paulo e Tiago. Em torno da circuncisão. Porque se não houvesse a circuncisão, estariam desatendendo aos princípios judaicos. Então, façamos um esforço de trazer essas simples informações para o dia a dia da nossa casa. Para os hábitos que muitas vezes as pessoas acham que tem que ser implementados na casa espírita. E se não houver o apaziguamento, se a tarefa por si não falar mais alto, se nós não conhecermos a doutrina espírita, uns vão ficar perdidos. Vão aceitar qualquer desgoverno, qualquer enxerto. Outros se sentirão acalorados. Irão disputar quem tem razão. Naquele momento, quando a gente lê aquela passagem com atenção, as bases do cristianismo, não era a casa do caminho. As bases do cristianismo estavam balançando. E, de um lado, Pedro tinha Tiago. Graças a essa condição de transitar entre o judaísmo e o cristianismo, o quanto foi possível, Tiago adiou a perseguição hostil. Que, aliás, Paulo, quando o Saulo tinha iniciado, quando ele visita a casa do caminho e se surpreende com a grandeza de Estevão. Ele se surpreende, porque, obviamente, Estevão era um grande conhecedor. E Saulo não aceitava que existisse alguém que soubesse tanto ou mais do que ele e que não se dedicasse às escrituras sagradas, ao judaísmo. Era um risco para o judaísmo. Porque aquela forma como Estevão dominava tudo que conhecia, entoando o hino cristão, para Saulo soou como uma ameaça, em primeiro lugar, à sua pessoa. E isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Do outro lado, Paulo, que era dedicado, que mostrara que estava pronto, sofreu todo tipo de experiência de dor, foi negado por todos, inclusive pelo seu próprio pai. Então, Pedro tinha que saber tomar uma postura firme, mas conciliatória. Não em direção aos amigos e irmãos que ele tanto estimava, mas em direção ao cristianismo. Cuja responsabilidade ecoava em seus ouvidos com uma simples frase, então apacenta as minhas ovelhas. Olhem isso. Quando a gente chega à Era do Consolador, nós somos convidados e para trazer esses conceitos, eu realmente tomei de algumas observações que têm que ser repassadas conforme se encontram em suas fontes. E a primeira delas está exatamente em a Revista Espírita. Dezembro de 1861, nós vamos encontrar um farto e riquíssimo material que deveria ser avaliado e levado para os nossos grupos de estudo. que trata da organização do Espiritismo. E onde Kardec nos faz uma afirmativa que nós temos esquecido. Ele diz, Tendo por objetivo a melhoria dos homens, o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em ser. Reconhece-se o verdadeiro Espírita pelo esforço que se impõe em domar as suas más inclinações. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17 e tem 4. Mas também encontramos na pergunta 909 do livro dos Espíritos, que desde a primeira vez que eu li, muito me impressionou. Porque na 919, Santo Agostinho nos fala do conhece-te a ti mesmo Para que nós possamos fazer o trabalho de base que o Espiritismo nos pede É a nossa mudança íntima Então se todos nós temos uma missão inadiável Ela não é com o outro, é comigo O outro vai ser consequência do meu exemplo Não do meu discurso Porque Jesus nos deixou exemplos E a 909, Kardec leva aos benfeitores A pergunta que quando nós estamos na carne Pelo fato da limitação dos sentidos que a carne nos impõe Não é mais difícil nós domarmos as nossas más inclinações Porque a maioria de nós alega que não as conhece E a resposta dos Espíritos é contundente Não é mais difícil? Ó não É às vezes bem fácil Ah, como não tem desvos esforçado para domar as vossas más inclinações Percebam Então ele vem em busca dos que reconhecem e querem se esforçar para se modificar Pondo em prática os ensinos dos Espíritos Olha que resumo sintético Não é pôr em prática o que eu acho que dizem os Espíritos Mas o que verdadeiramente eles dizem Porque eles disseram tudo Viagem espírita Alain Kardec coloca em primeira linha Consolar os que sofrem Levantar a coragem dos abatidos Arrancar um homem de suas paixões Do desespero Do suicídio Detê-lo talvez no abismo do crime Não vale mais isto Do que os lambris dourados? Então muitos de nós Queremos que o Espiritismo seja Conhecido pelo que nós falamos Ou pela experiência De estudo que nós temos Mas nós somos cartas vivas Nós trazemos nas atitudes Nos pensamentos Nas palavras Uma mensagem Não é o que a gente fala Distorcendo às vezes a mensagem que nós somos Então eu tenho uma alta capacidade de estudo Tenho tempo para oferecer Mas eu não tenho força para domar as minhas más inclinações Então o que é que está escrito na minha carta? Não é o que eu quero que os outros leiam Mas é aquilo que eu sou Então a gente precisa parar E perceber que o nosso papel dentro da casa espírita É mínimo perante o papel que nós devemos cumprir Com os nossos exemplos na sociedade Porque quando a gente segue a sequência desta matéria Da organização do Espiritismo Ele fala que o Espiritismo vem para a humanidade Ele não vem somente para os que frequentam a casa espírita Nós somos os que estamos em estado mais grave Há um chavão moderno espírita aí que diz Para Consolar As pessoas que não conhecem muito Muita gente diz Quando a pessoa pergunta Por que o mundo está cada dia pior? Se vocês afirmam Que nós estamos Numa transição planetária para melhor Mas cada dia que eu olho o mundo está pior E o que a gente diz? Ah, mas é que nesse momento Todos têm que ter Nem que seja a última oportunidade Então Jesus na sua infinita misericórdia Ele abriu os portões Dos umbrais Tudo que não prestava saiu Mas ele abriu Mas ele abriu para nós em primeiro lugar Quando ele decidiu abrir os portões Porque o tempo urge Ele disse Não antes Vamos mandar o Consolador Prometido E os primeiros que saíram São os espíritas Porque quando a gente pega Emmanuel No livro que leva o mesmo nome Numa mensagem extraordinária Mensagem aos médiums Ele diz Que médium Não é um missionário Na acepção comum do termo É alguém que defraudou Profundamente As leis divinas Somos nós E não falamos aqui apenas dos médiums ostensivos Porque nós sabemos Que em diversos graus Todos somos médiums E tem 159 do livro dos médiums Mas mesmo assim Tem quem diga Eu não sou Eu sou uma porta Pior, mais grave Porque porta você abre com delicadeza Ou você chuta Escancara, arromba E ela se presta a isso Então quando a gente vai Ao capítulo 31 Do livro dos médiums E é tão interessante Que eu tenho feito uma enquete Por onde eu ando E pasmem Pasmem A maioria dos centros Estudo o livro dos médiums Até o capítulo 23 Que é onde fala da obsessão Quando começa a ver os outros capítulos Sabe? Principalmente Que fala sobre a constituição Não, isso aí não me interessa Eu não vou fundar a casa espírita Tem que ler O 31 Dissertações Espíritas É riquíssimo Kardec Que divide Em três etapas As mensagens Dos espíritos Que contribuíram Com a codificação Sobre a doutrina Sobre o espiritismo Sobre os médiums E sobre as casas espíritas Leiam Item por item Das casas espíritas E a primeira Sobre os médiums Diz Todos Temos um anjo guardião E obviamente É um espírito Numa condição Melhor E que não está encarnado Todos somos impressionados Por ele De uma forma ou de outra Então todos somos médiums Todos somos E precisamos Alertarmo-nos Vigiarmo-nos Constantemente Para não sermos Pedra de tropeço Numa obra Espírita Divaldo No livro Novos rumos Para o centro espírita Excepcional A visão Da casa espírita Tem sido Um tanto Deformada Pela falta De contato Com os nossos Deveres Espirituais Então vejam O reformador O que é o centro espírita Por Viana de Carvalho Através de Divaldo Franco O centro espírita É campo De luz Aberta A todos Que tateiam Nas trevas Da ignorância Da presunção Da presunção E do egoísmo Apontando rumos De libertação Então percebam Que quanto mais Nós estamos comprometidos Com a casa espírita Mais nos encaixamos Nestas condições Tateando Tateando Nas trevas Da ignorância Então é óbvio Que nós temos Que tomar Muito cuidado Para não Levarmos Para dentro Da casa E entre nós Assuntos De menor importância Ou extremamente Voltados Para o materialismo Como era A circuncisão E que acalorou Os ânimos Naquele momento Na casa do caminho Pondo em risco Então percebam Que tudo Que se passou Lá atrás É extremamente Atual Nós passamos Pelas mesmas Dificuldades Pelos mesmos Desafios E se Viana de Carvalho Com a sua Extrema lucidez Recente 1995 29 anos Diz Que nós Tateamos Nas trevas Da ignorância Ele não Está enganado E agora Que estamos Talvez No momento Mais grave Da transição Planetária A responsabilidade É Nossa O comprometimento É nosso Mas Precisamos Conhecer O espiritismo Não é saber Como funciona A casa Vai lá Na nossa casa Assiste o evangelho Toma passe Atende Vai se Voluntariar Nas tarefas Da casa Vai estudar Porque o espiritismo Vindo para a humanidade Para a melhoria moral Da humanidade Ele nos traz A compreensão Do porquê Vivemos As situações Que se apresentam Hoje Então Aquela pessoa Independente Dela ser Um trabalhador Espírita Da casa Espírita Ele Está sendo Capacitado Pelo Cristo Para evoluir Moralmente O espiritismo É a única Religião Que não impõe Dogmas As proibições Então Muitas vezes Aquela pessoa Que não quer Vir à casa Porque está Ofendendo Os dogmas Da sua religião Mas quando Essa proposta Por exemplo Que o Adriano Fez De nós Presentearmos Alguém Com o evangelho Que não seja Alguém da nossa Casa espírita É uma proposta Excepcional A gente não sabe O que está Falando Ou oferecendo Ao outro Mas imagine Que essa pessoa Que você presenteia Realmente ela vai ler E ela vai vir A você fazer uma pergunta E você não conhece O espiritismo Então quando Nós nos detemos Com o campo Como o espiritismo Nos oferece Estamos naturalmente Provando Que frequentamos O centro espírita Mas ainda O espiritismo Não adentrou A nossa alma Eu vou passar Para as perguntas Para Que possam Que a gente possa Respondê-las Na primeira A transformação Da sociedade A partir da Reforma moral Do homem Está entre os objetivos E finalidades Do espiritismo As lideranças E os trabalhadores Espíritas Estão alcançando Os resultados Esperados Construindo Relações E vínculos Que estimulem E promovam Esta transformação Quais as ações Concretas E práticas Que o líder Espírita Deve adotar Para atingir Estes objetivos Espiritistas Em primeiro lugar Nós trouxemos O lema Que Kardec Coloca Para o espiritismo Trabalho Solidariedade E tolerância Ele não colocou Em ordem inversa O trabalho Diminui o nosso tempo De observação Do outro E crítica Ao outro As mãos Ocupadas A mente Voltada Atentamente Para o que Realiza Em primeiro lugar Está construindo Algo dentro De si mesmo Então a Ociosidade Fatalmente Em nenhum Momento Vai dar origem A solidariedade Ou a tolerância Então o trabalho A proposta De irmos Para casa Para trabalhar E cada vez Que nós vamos Conhecendo O espiritismo Sem pressa Gente Porque nós Ficamos Um longo Período Podem ter certeza Um longo Período Aprisionados Para o mundo Respirar Sem nós Sabe aquela história Gerações Passam Para crescer Tanto Intelectivamente Quanto Moralmente E aí vem Uma leva Daqueles espíritos Complicados Nós fomos A primeira leva Então Trabalho A lei Do trabalho Está Inserida Nas leis Morais Está no livro Dos espíritos A pergunta 675 Nos fala Trabalho É toda A ocupação Útil Então Que rende Frutos E quem Se dedica Quem está pronto Para o trabalho Sabe Que precisa Qualificar-se Então Nada de chegar A casa espírita E já querer O trabalho Da reunião Mediúnica Lá na frente A nossa Recuperação É como a dos Dependentes Químicos Só Por hoje Nós não tivemos Pressa De sair De onde Estávamos Agora A gente tem Uma pressa Que não Condiz Com a nossa Ignorância Então Precisamos Nos esclarecer Para avançar Solidariedade Eu fui Buscar Toda Significância De solidariedade Um ato De bondade E compreensão Com o próximo Ou um Sentimento De união De simpatias Interesses Interesse Ou propósitos Entre os Membros De um Grupo Não é Interesse Pessoal Porque a Pergunta 895 Do livro Dos espíritos Diz que o Maior obstáculo A materialização Do bem Na terra É o interesse Pessoal Então Então o interesse Que nos reúne Não pode ser O meu O dele O dela Não É o da Doutrina Espírita Cooperação Mútua Entre duas Ou mais Pessoas Identidade Entre os Seres Eu não Sou Melhor Do que você Interdependência De sentimentos Parece estranho Interdependência Estado Ou qualidade De duas Pessoas Ou coisas Ligadas Entre si E por uma Recíproca Dependência Qual é a nossa Dependência moral Está tão claro É Em virtude Disso Realizamos Temos o mesmo Objetivo A mesma Finalidade Então a finalidade Tem que estar Acima E a tolerância Nós precisamos Olhar Para o outro E ver nele Se não nós mesmos Rogando-lhe Que seja Tolerante Conosco Então o que nós Vemos Que facilmente A gente quer Dirigir Para O dirigente Ficou Para o dirigente Quase que uma Responsabilidade Pela nossa Deficiência Moral Mas o dirigente É um líder Necessário Que deve Conhecer As nossas Necessidades E deve Vigir Viver Essa liderança Apontando Como Pedro Fez O rumo Do aquietamento Da reflexão Então Busquemos Kardec Agora mesmo Ao pegarmos O jornal É de março Não é Adriano? O Luiz Henrique Nos chama A atenção Para um Excelente Material Sobre o dirigente Espírita Que o Alessandro De Paula Coloca Ali E ele Resgata Da revista Espírita Porque ele é um Grande estudioso Da revista Espírita A forma Como Kardec Administrou Os egos O livro Viagem Espírita De 1862 Nos ressalta Muito Isso Os egos Se apoderando Ou querendo Que não vão conseguir Mas ou querendo Se apoderar Do rumo Do espiritismo O espiritismo Ele Se conduz Por si Mas nós Acabamos Contaminando O movimento Espírita E o movimento Espírita É a parte Do espiritismo Que aparece Para os outros Então É hora De nos perguntarmos A culpa Não é do dirigente Ou do dirigido É do grupo Então Diluir As problemáticas No grupo Não é ressaltar Não, mas foi fulano Foi beltrano É o grupo Somos nós As nossas dificuldades As nossas tendências Então vamos Consultar A base Um advogado Para encaminhar Uma ação Ele consulta A constituição A todo momento Porque é que nós Não consultamos A codificação Porque tem Resposta Tem orientação Então nós Precisamos O caminho é Conhecer Conhecer Mais a codificação E eu continuo Aqui batendo Na tecla Que nós percebemos Que raras Pessoas Encontraram Esse material Que é a organização Do espiritismo Repito Revista Espírita Dezembro 1861 Deveria ser Debatido Item a item Na casa Espírita Só ali Nós temos Um Waze Porque fala De tudo Então não é a minha Opinião A sua Porque às vezes Acalorados Pedro Ama Jesus Amava Muito Jesus Mas ele Deixava o seu ego Falar mais forte Então ele Cometia Deslizes Nós somos Espíritos Que estamos Nessa condição E precisamos Nos remeter Ao que o Cristo Deixou E que a codificação Reviveceu Explicou Aprofundou Então vamos A base Para que não seja Fulano Beltrano E cicrano E diluamos Isso Trabalhando Trabalhando Vamos à próxima Então O Espírito Joana de Ângeles No livro Vitória Sobre a Depressão Capítulo 20 Pela psicografia De Divaldo Pereira Franco Escreve Apontamentos Sobre o trabalhador Espírita E sobre o papel Do centro espírita Na vida do trabalhador Diz a elevada Benfeitora Espiritual O centro espírita Na sua condição De escola De educação De almas De hospital De oficina E de santuário No qual o amor Se expande Passa a constituir O lugar ideal Para aprender A servir Cooperando Em favor Da iluminação Das consciências E da expansão Do bem Em toda a terra Comente Por gentileza Os desafios Do trabalhador Espírita Na casa Espírita Para cooperar Da melhor Forma possível Em prol Da iluminação Das consciências E na expansão Do bem Olha, eu trouxe Os textos Que vocês Indicaram Tá Então O próprio Texto Que gerou A questão Ele nos Impulsiona A resposta E Joana De Angelis Nos aponta Aqui Quando se fala Que o centro É um hospital É uma escola É uma oficina Ela diz assim Esse treinamento O aprendizado Que a escola Nos oferece Beneficia-o A nós No comportamento Doméstico Tornando-o Mais tolerante E afável Comunicativo E jovial Autorresponsável Descobrindo Na família A excelente Ocasião De crescimento Íntimo Porque está Informado Que ali Estão Reencarnados Espíritos De que Necessita Para avançar E não Seres Angélicos Para o seu Banquete De felicidade A educação Do trabalhador Espírita Começa Com o estágio Dentro do próprio Laje Quando nós Ouvimos André Luiz No livro Entre a Terra E o Céu No seu capítulo 39 Ponderações Dizer que a família É a micro Humanidade Olha que interessante É a micro Humanidade E a humanidade É a macro Família Ou família Do Cristo A família Do Cristo A que está Sob a sua Guarda E direção É composta De espíritos Imperfeitos Num planeta De provas E expiações Então a casa Espírita Como escola Ela vai nos Esclarecendo Etapa A etapa Para em primeiro Lugar Nos fazer Voltar Para um Dos três Caracteres Que se destacam Em nós E que estão Colocados Em obras Póstumas Como Processo De análise Evolutiva Do ser humano E eu quando li isso Eu fiquei pensando Comigo Sobre aquela Advertência De Emmanuel A Chico Disciplina Disciplina E disciplina E a nossa evolução É atestada Por esses três Caracteres Evolutivos De aprimoramento Do espírito Primeiro Conosco mesmo Segundo Com a família Terceiro Com a sociedade Disciplina Disciplina E disciplina Então às vezes Eu sou tão bom Comigo mesmo Que eu escravizo O outro Às vezes Eu sou tão bom Com o outro Que eu esqueço De mim Às vezes Eu sou uma pessoa Maravilhosa Para a sociedade Mas insuportável Dentro de casa Então atingir Esse equilíbrio É patamar Que o centro espírita Pode nos oferecer Mas nós precisamos Querer E Joana Segue fazendo Outra Afirmativa Compreendendo Que a instituição Que frequenta Necessita De apoio E de atendimento Passa A ajudar Em pequenas Tarefas O problema É que ninguém Quer as pequenas Tarefas A gente Quer começar De cima A gente Está sendo Treinado Porque a gente Olha a sociedade É o resultado Da micro Humanidade Ou Do grupo Consanguíneo Então nós Estamos Eu vejo Crianças Que são Treinadas Como gladiadores Para combater O outro Pequenas Na escola Esse Vai ser Um membro Da sociedade Amanhã Mas o primeiro Resultado Vai vir Em direção A família Então quando Ela nos fala As pequenas Tarefas Aquelas Que nem Sempre São percebidas Treinando Humildade E renúncia Isso me Remete Novamente A Emmanuel Em O Consolador Pergunta 387 Qual é Qual é a tarefa Mais urgente Para o médium Entenda-se Há em médium Como trabalhador Espírita Evangelizar A si Mesmo Que é Domar As suas Más inclinações No exercício Constante Das pequenas Tarefas Este copo D'água Que está Aqui O arranjo De flores Que está Ali A abertura Dos portões A cabine De som De imagem Mas quem De nós Está preparado Para as pequenas Tarefas Nós vamos Estar Preparados Quando a casa Espírita Claro Que nós Estamos falando De uma casa Nos moldes De Kardec E é outra Coisa que Ressalta Na organização Do espiritismo Casas Pequenas Para que Nós Num grupo Restrito Confiemos Uns nos Outros Não nos Envergonhemos Das nossas Deficiências Nem nos Tornemos Críticos Da deficiência Do outro Nós Ajudemos Mutuamente Não tenhamos Problema De abrir Coração Não Anciemos Por projeção Porque num grupo Pequeno Então É para isso Que dentro Das casas Principalmente Casas Grandes Se criam Os grupos De estudo Pequenos As reuniões Mediúnicas Pequenas Não é para Apartar É para Fortalecer Como Elos Mas nós Trazemos Da vida Cotidiana O espírito De competição De superioridade E ao invés De estarmos Levando O que aprendemos Da casa espírita Para fora Nós estamos Querendo trazer O que está lá fora Para dentro E aí Entramos Em crises Crises Que podem Custar Muitas tarefas Na casa espírita E lá no capítulo 31 Allan Kardec Nos coloca Que seremos Responsáveis Quando Freamos Pelo nosso Pelo nosso Pelo nosso Pelo próprio Interesse Uma tarefa Dentro da casa espírita Então Mais consciência Mais união Tarefas pequenas Para treinar a humildade O espírito Bezerra de Menezes Na recente Publicação Jesus e nós Psicografada Por Divaldo Pereira Franco Aborda Aborda a tarefa A tarefa da cristianização Da criatura humana A nossa tarefa Hoje no mundo É a cristianização Da criatura humana E não a de recristalizá-la Porque em verdade Ainda não houve Depois do período Do martírio A vivência real Do pensamento De Jesus Considerando a tarefa Referida pelo nobre Benfeitor espiritual Comente Por gentileza Sobre os caminhos Da cristianização Do ser espiritual Em meio aos desafios E adversidades Que se despontam Na vida individual E coletiva Obrigado A gratidão é minha Nós tomamos Aqui o texto De Bezerra E ele daria aí Umas duas aulas Mas achei muito interessante Porque ao passar aqui Foi colocado Recristalizá-la Mas é recristianizá-la Porque nós ainda Não nos tornamos Verdadeiramente cristãos E aí Bezerra Nos informa Alguns parágrafos antes Ainda é necessário Resistir As campanhas Resistir As campanhas Contra o Senhor Jesus Que tem sua origem No mundo espiritual Inferior Então a gente tem que Primeiro se fazer uma pergunta Eu digo que sou cristão O que é ser cristão E o que é que eu tenho De cristão E anotar Nós vamos perceber Que Bezerra de Menezes Tem total razão Porque o cristianismo Verdadeiro E que foi Resgatado No primeiro século Depois do Cristo Sob dores Intensas Ir para o martírio Era para eles A suprema alegria O supremo Testemunho De servir ao Cristo E aí eu faço A pergunta Nós estamos Prontos Para isso Porque o cristão Verdadeiro Não abandonaria A casa espírita No pós pandemia Nem se contentaria De ficar no campo Virtual apenas Claro É uma realidade O campo virtual É óbvio Mas há situações Que não dá Para acontecerem No campo virtual O cristão Não se acomoda Ao sofá de casa O cristão Vai de encontro A dor Não foi isso Que o Cristo Nos ensinou O cristão Enfrenta O desafio E não enfrenta Querendo vencê-lo Mas resistir A ele Resistir Moralmente Nós estamos Resistindo Moralmente Aos apelos Do mundo Material Que equivale As campanhas Contra O Cristo Porque toda vez Que eu aceito Um conceito Do mundo Uma imposição Do mundo Eu preciso Perguntar O que é que Jesus Faria se estivesse No meu lugar E ao saber O que ele faria Eu terá coragem De fazer Então O martírio Das arenas Está hoje De uma outra Maneira Sendo imposto Às nossas vidas Um pouco Menos De Mergulho Na materialidade Um pouco Mais De cuidado Com o ser Espiritual Que eu sou Nós passamos Aí Às vezes A vida inteira Pagando Uma previdência Privada Porque na hora De aposentar A gente quer Ter um certo Conforto Que talvez A aposentadoria Por si Não dê Faça Sacrifícios Imensos E morro Antes De me Aposentar Mas se eu Disser Para você Não vale a pena E se você Morrer Antes De aposentar Vocês aceitam? Eu aceito? Nós aceitamos? Não Então Nós Damos Tudo Para o Imprevisível E qual É a nossa Previdência Para o que Nós sabemos Que vai acontecer Que é o retorno Ao mundo espiritual O que Que nós Estamos Fazendo? Então A gente Diz O consolador Prometido Os Novos Cristãos Mas cadê Os velhos Cristãos? Acho que Desencarnaram Todos No primeiro Século Então A nossa Tarefa É de Cristianizar E a arena Não está fora Está dentro São os Nossos Inimigos Ocultos As Nossas Deficiências Morais A nossa Boa Disposição Para o Enfrentamento Porque Enfrentar Uma Deficiência Equivale A ser Jogada Numa arena Só que Na arena Rapidamente A situação Estava resolvida Agora No domar A inclinação Haja arena Porque Nós Vamos Ficar Anos Lutando Com Essas Feras E Com Absoluta Certeza A escola Que nos Capacita Para essa Resistência É O centro Espírita Aqui Bezerra Faz Uma Outra Ressalva O Vosso Não Será Um Êxito Mundano Cujos Valores Sobrevivem Pela Aparência E Refletem-se Na ilusão Que as Aventuras Propiciam Então O que eu mais Escuto Falar É assim Olalha Tudo Bem Tudo bem Que você ama O espiritismo Mas você tem que pensar Em você Mas por que você está Falando isso Não Porque Você está sempre Viajando Ou está sempre No centro E o seu lazer Mas para mim É um trabalho E um lazer Para mim É pensar Em mim É o meu investimento Na previdência Do mundo espiritual Porque eu sei Que o meu rendimento Vai ser baixo E aí Eu já estou investindo Agora Em mim E o que a gente vê Principalmente Pós pandemia Que as pessoas Entenderam Tudo errado Pensaram assim Puxa Olha só De uma hora Para outra Vem outra pandemia Aí Você morre Então Deixa eu aproveitar Um pouco mais A vida Mas que vida Deixa eu viajar Mais Deixa eu ir Mais na casa Dos amigos Você colocou No hall Dos seus amigos Jesus Você visita Jesus Porque olha A casa Que eu tenho A certeza absoluta De que ele vai É a casa espírita Ou o templo religioso Então a nossa Interpretação Não é cristã Está mais Para mamão Do que para Deus As pessoas Querem Se esbaldar E parece Que se criou Um Conforto Para a imoralidade Que eu me sinto Excluído Do mundo Se eu não faço Como todo mundo Faz E uma das coisas Que as pessoas Apontam É Nossa O que você vai Fazer no centro Você acha Que esse mundo Vai ter jeito Gente A gente tem Que aproveitar Então se nós Temos dúvidas Se nós olhamos Lá fora E dizemos Eu acho Que o mundo Não está melhor Eu tenho dúvidas Se realmente Essa Era nova Vai se instalar Eu Não Sou Cristão A primeira Coisa Que alguém Faz Quando entra Numa empresa É saber Tudo Sobre aquela Empresa Aí eu faço Uma pergunta Se eu pedir Agora Para vocês Escreverem As qualidades Que fizeram Com que Jesus Fosse o governador Espiritual Da terra Onde está Inserido Ou estão Inseridas Algumas Condições Que o fazem Ser Infalível Portanto Se ele é Infalível O plano dele Não vai falhar Como é que eu sou Cristão E eu duvido Do Cristo Muito obrigado Eulália Vamos a quarta Pergunta Que foi inspirada No artigo Da revista Reformador Fevereiro De 1976 Quase 40 anos Que essa mensagem Está aí Título do artigo Unificação Paulatina União Imediata Trabalho Incessante Quem nos fala É Bezerra de Menezes Através de Divaldo Dêmonos as mãos E ajudêmonos Esqueçamos as opiniões Contraditórias Para nos recordarmos Dos conceitos De identificação Confiando no tempo O grande enxugador De lágrimas Que a tudo corrige Então Eulália Considerando a exortação De Bezerra de Menezes Ao tratar da união E da unificação Do movimento espírita Pedimos Por gentileza Comente sobre os caminhos Para a união Dos espíritas Diante das divergências De opinião Não deve ser muitas Bem como Sobre os conceitos De identificação Citados por Bezerra de Menezes No trecho acima Indicado Bom, muitos desses assuntos Já foram abordados Nas respostas anteriores Mas quando ele fala A tarefa da unificação É paulatina Ela não é imediata Da unificação Mas e a união? Sem união Não vai haver unificação Até porque As pessoas pensam Que unificação É uniformização E aí ninguém quer Que uma federativa Por exemplo Vá impor normas Dentro de uma casa espírita Então a união É muito mais difícil Do que a unificação Porque ela mexe com egos A minha casa Na minha casa Nós fazemos isso sim Os meus pobres A minha assistência social É tudo meu Nós nos visitamos Nós vamos um A casa do outro Com o espírito cristão Vamos retroceder um pouquinho Todos nós Que estamos sentados Em volta de uma mesa Seja para o estudo Ou para a comunhão Mediúnica Temos um olhar Claro Sereno E respeitoso Com o outro Estamos unidos Como um feixe de varas Porque você não Arrebenta Um feixe de varas Já experimentaram isso? Você não Arrebenta Um feixe de varas Então nós estamos Muito preocupados Com a forma Ah, eles querem unificar Querem uniformizar Não Unificar É ter O mesmo Objetivo Pautando 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 Pela fidelidade Do conteúdo Espírita Que está Cada dia Mais escasso Porque As casas Andam muito Preocupadas Em quantidade E espiritismo É qualidade Se nós Ela devem Ela deve estar Passando por problemas Sérios Você precisa Ajudá-la Procure saber O que ela Mais necessita E aí ele foi Perceber Que ela se sustentava Com uma simples Máquina de costura E que a dela Tinha quebrado Ela não tinha Um instrumento De trabalho Olha aí Mais uma vez A palavra Trabalho Como faz Falta Trabalho Por falta De trabalho Ela matou A cachorra Nós matamos Esperanças Na convivência Nós matamos Esperanças Matamos Bom ânimo Então a gente Precisa prestar Atenção E aí o Chico Comprou uma Máquina Para ela Dividiu E teve Dela a gratidão Quando nós Tivermos Olhos Bons Mesmo Enxergando O defeito Do outro Nós vamos Pautar Pelas qualidades Que ele tem E se eu não sou capaz De demolir O meu defeito Eu sou capaz De ampliar As minhas qualidades Que por si só Serão o trigo Eu demorei muito tempo Para entender A ceifa Do joio E do trigo Por que que não Tirava o joio Logo de uma vez E quando nós Vimos Eles são Exatamente Iguais Até a hora Da colheita Quando o trigo Coloca Sua espiga Para o alto E o joio Vira para baixo Dentro da casa espírita No trabalho Junto ao movimento Espírita Eu sou trigo Ou eu sou joio Então Todo trabalho Começa Em mim Enquanto eu não Enxergar O que eu posso Corrigir em mim O Bezerra Continua Não Não vos Conclamamos A inércia Ao parasitismo A aceitação Tácita Sem a discussão Ou o exame Das informações Convidamos-vos Convidamos-vos A verdadeira Dinâmica Do amor E o primeiro Passo é Tolerância Parece fácil Mas é mais difícil É mais fácil Você arrancar O que está te perturbando Do que na convivência Com ele Encontrar Ou ajudá-lo A encontrar O que ele tem de bom É mais difícil Você já entrou agora No próximo tema Que é a questão Do setor de comunicação A divulgação Da doutrina espírita E o livro Já citado Viagem espírita Em 1862 A pergunta Traz mais Uma referência Agora deste livro O Allan Kardec Teceu o comentário Sobre a divulgação Do espiritismo Falando aos espíritas De Lyon E Bordeaux Afirmou Com o espiritismo O homem compreende Que tem tudo a ganhar Se fizer o bem E tudo a perder Se praticar o mal Ora Entre a certeza Eu não direi a chance Diz Kardec De perder ou ganhar A escolha Não pode ser duvidosa Assim A propagação Da ideia espírita Tende necessariamente A tornar melhores Os homens Uns Para com os outros O que ele faz hoje Sobre os indivíduos Fará amanhã Em relação às massas Quando estiver Divulgado De maneira geral Aquela questão Da disciplina Três vezes Tratemos Pois De propagá-lo No interesse De todos Então Lália Comente por favor Sobre o trabalho De divulgação Da doutrina espírita Enfocando A sua importância As possibilidades E limites Dessa atividade No contexto atual Bem como A responsabilidade Na preservação Da fidelidade Doutrinária Muito obrigada É interessante Que quando a gente Fala em divulgação A gente pensa Em palestra Segundo Quando se trata Da tribuna espírita A gente deveria Se preocupar Menos Com os títulos Acadêmicos Que a pessoa tem E mais Com os trabalhos Que ela realiza Dentro da casa espírita Porque o que eu vejo Hoje É cada vez Menos O palestrante Espírita Ter tempo Para o trabalho As pequenas tarefas Da casa espírita Então eu posso Ter uma inteligência Privilegiada Decorar Os conceitos Espíritas Com muita facilidade Ter um verbo Abundante Mas se eu não Tiver a vivência O espiritismo Que eu vou Verbalizar Não tem alma Se eu não Sentir Se eu não Tiver a experiência Do que é Conviver Na casa espírita Eu sou cheia De eloquência Mas vocês Não vão Sentir O espiritismo Então para mim A maior Divulgação Que se faz É fora Da tribuna Espírita É na Fidelidade Moral Que aquela Pessoa Tem dentro Na sua casa No convívio Com os seus amigos Porque Na frente Das piores Dificuldades Da vida Dela Porque aí você Chega para aquela Criatura e diz assim Nossa É verdade Você está com Diagnóstico de câncer Sim Mas você está Tão bem O que você faz Para estar assim Eu sou espírita Eu sei A lei de causa E efeito Eu sei Eu sei O que está acontecendo Comigo Eu perdi Um filho Como é que você Está Tão serena Porque eu sou Espírita Veio a pandemia A criatura Ali Tranquila No enfrentamento Sem achar Que no armário No vestíbulo Da sua casa Principalmente Os médios De psicofonia Tiraram as roupas E está enfiando espíritos Que ele tinha que receber Nas reuniões mediúnicas Que foram paralisadas E não Gente A maior A maior divulgação Que a gente Pode fazer Do espiritismo A mais convincente E segura É aquilo que nós somos É aquilo que nós fazemos É como nós nos comportamos Na família E na sociedade Dando sequência Então Sobre a mediunidade Disciplina mental E elevação Do padrão vibratório No grupo mediúnico No livro No rumo Do mundo De regeneração Psicografado Por Divaldo Pereira Franco O espírito Emanuel Filomeno de Miranda A severa Quando os seres humanos Compreenderem Que o mundo É feito de ressonâncias Os seus pensamentos E condutas Obedecerão A diferente critério seletivo Tendo em vista A assertiva De Filomeno De Miranda Comente por favor Os desafios Dos trabalhadores Dos grupos mediúnicos Para a disciplina Da casa mental E elevação Do padrão vibratório Do grupo mediúnico E de seus componentes A pergunta Número 3 Do livro Diretrizes de segurança Vai falar De sintonia vibratória E de ressonância E compensação Então Eu costumo usar Uma figuração Para que as pessoas Compreendam Quando nós Vamos ao livro Evolução em dois mundos No seu capítulo primeiro Fluido cósmico Ali está escrito Que os espíritos Da grandeza Do Cristo Vivem Num estado De comunhão Indescritível Com o Pai Do qual Absorvem O hálito mental Ou A matéria mental Com ela Constroem Tudo que existe Então A matéria mental De Deus Dá origem Ao fluido cósmico Com ela Constroem Tudo Que existe Eu Sou construída Pelo mesmo material Que qualquer um De nós Estamos Mergulhados No fluido cósmico Que exala De Deus Eu costumo Chamar Esse fluido cósmico De líquido Amniótico De Deus Onde todos Estamos Em formação Para que a gente Possa entender Que dois bebês No mesmo líquido Amniótico Qualquer movimento De um Vai atingir O outro E vai causar Um retorno Uma ressonância No bem Ou no mal E aí eu Retiro Uma frase De um Escritor Inglês Chamado Francis Thompson Que ele diz O universo Está Totalmente Interligado Tudo nele Está interligado Tão interligado Que é impossível Tocar numa estrela Numa flor Sem incomodar Uma estrela Olha isso Então no dia Que nós compreendermos Que o meu movimento Faz estremecer E cada corpo Que assimila Ecoa Eu vou pensar Duas vezes Porque o eco Traz consequências Para mim Também Eu vou pensar Duas vezes Principalmente Para estar Numa reunião Mediúnica Porque é um Comprometimento De alta Envergadura De profunda Responsabilidade E o que nós Vemos É Verdadeiras Negociatas De pessoas Que são recebidas Em reuniões Mediúnicas Como troca De favores Sem que elas Tenham o mínimo Conhecimento E aí Kardec Tem absoluta Razão Ao dizer É como inserir Alguém Totalmente leigo Num laboratório De química E deixar Que ele manipule A seu bel prazer Os elementos É Muito perigoso Lembrando Que A comunhão Espiritual Não acaba Com a reunião Materialmente falando E a obra De Manuel Filomeno De Miranda É Excepcional Ao nos Mostrar O que acontece No desdobramento De uma reunião Mediúnica No mundo espiritual Quais os maiores desafios Dos médiums E trabalhadores De reuniões Mediúnicas Afim de se manterem Firmes Com seu compromisso Levando em conta A atual realidade E exigências Do mundo moderno Em que todos vivemos Pois é Gente Há uma Falta de Esclarecimento A alguns lugares Em que as pessoas Chegam E são declaradas Médiuns Imediatamente E diz Olha Enquanto você não Trabalhar essa Mediunidade Nada na sua vida Vai dar certo Padrão Totalmente errado Primeiro Ninguém que não Esteja em trabalho Constante Dentro de uma reunião Mediúnica Com a constância Do transe Mediúnico Não pode ser declarada Médium Ostensiva Então é a prática Que vai realmente Nos mostrar Se Toda a obsessão Fosse Mediunidade Ostensiva Mas não é Mesmo aqueles Que aparentemente Não tem nenhum Tipo De mediunidade Ficam Obsidiados Então O que nós Precisamos cuidar É que O médium Tem maior Risco De ficar Obsidiado O médium Ostensivo Do que uma pessoa Que não tem A ostensividade Mediúnica Isso já é um Ponto Para que Ele seja Extremamente Esclarecido Preparado Para adentrar Uma reunião Mediúnica Ser médium Participante De uma reunião Deve ser Um sacerdócio Lá no capítulo 26 Do evangelho A mediunidade Está colocada Como uma coisa Santa Sagrada Ivone Do Amaral Pereira Ela nos Apresenta Uma prece Que ela Faz Agradecendo A mediunidade Que nos Comove Profundamente Quando ela Diz Eu Está devolvo Sem Consporcá-la É de chorar Aquela prece Eu a recebi A mediunidade E entreguei A minha vida Ao seu exercício Porque é Um acréscimo Da misericórdia Os médiums Vêm como Última Chance Ou Último Investimento De recuperação Moral Eles Ofenderam Nós Eu sou médium Ostensiva Nós ofendemos Drasticamente As leis divinas Então é uma Recuperação Moral Que o contato Direto Sentido Com os espíritos Com as dores Deles Vão nos dizer Vão nos dar A certeza Absoluta Que nós Não podemos Perder Essa oportunidade E para não Perdê-la Nós temos Que honrá-la Então ou nós Atendemos Aos deveres Do mundo Ou nós Atendemos Aos comprometimentos Da mediunidade Nada Nos impede De declinar E é melhor Declinar Está no capítulo 31 do livro Dos médiums Quando fala Sobre os médiums É melhor Declinar Do exercício Da mediunidade Será muito Menos doloroso Para nós Do que Usá-la Para par Com os prazeres Do mundo Porque não adianta O nosso campo Moral Se encharca Dos ambientes Ruidosos Onde nós não temos Necessidade de ir Onde morejam Espíritos Viciosos Nós não temos Estado De imunidade Moral Para resistir A isso É um trabalho Ardo De auto Aprimoramento Então é melhor Que você Decline Do que você Não honre Não dá Para servir A dois senhores A Deus E a mamão Então que sejamos Conscientes Ao aceitarmos Participar De uma reunião Mediúnica Obrigado Em virtude Da atual Realidade Esse ambiente Prejudicial A saúde Física e espiritual Que polui as mentes Intensificando Depressões Suicídios E demais Questões E que não podemos Nos isolar Não podemos Ficar alheio A realidade Do mundo Achando Que não seremos Atingidos E principalmente Pessoas De nossa Convivência Qual o discurso A fala O exemplo Para darmos Uma sustentação Mental Quando a gente Coloca Eu li várias Vezes Essa pergunta A gente Quase que Coloca Como uma Obrigação Frequentar Todos os lugares Não podemos Nos isolar Mas se te propusessem Na época Da covid Você é espírita Você não morre Você desencarna A morte Não existe Nós vamos te soltar Uma semana Sem máscara Sem nada Dentro de uma Enfermaria Com todo mundo Contaminado Por covid Cada um de nós Cada um de nós Sabe da nossa Fragilidade moral Porque nós não temos Todas as fragilidades Morais Nós temos Algumas Mais Gritantes São essas Que precisam Ser cuidadas E obviamente Eu sei O ambiente Que mais a promove Que mais a provoca Eu posso De uma certa forma Recuar Olha Pedro Embainha a tua espada Porque Pedro achava assim Eu tenho que defender Jesus Já que eu dormi E não impedi Que chegassem Então agora Eu vou partir Para a luta Essa pergunta Reduz isso Resume isso Então assim O que eu faço Eu queria ser melhor Sabe Mas o mundo Me obriga a fazer Todo tipo de coisa Não Ele te oferece E nós Sabiamente Temos que escolher Nós montamos Uma palestra O sermão profético É a codificação E nós fizemos Uma ponte Muito clara Entre o que Jesus Falou O que está Na codificação Espírita Muito acentuado No último capítulo De Agênese Lembrando Que o sermão profético É uma advertência Que Jesus nos faz Exatamente Para nos dar Material Para que cuidássemos De não chegar lá Então ele mostra O que pode acontecer De pior Conosco Olha só Para que não aconteça Ele não fechou Uma lei Ah, mas Jesus Já disse lá atrás Que isso ia acontecer Não Ele disse O que poderia acontecer Se nós Nos ativéssemos Apenas Ao campo Material Vê Senhor A beleza Do templo De Jerusalém Sendo que eles Tinham acabado De sair De um encontro Com Jesus Eu fico imaginando O que é um encontro Com Jesus O que Jesus Não falava A gente Sairia De um encontro Desses Tão Mergulhado Nas próprias Reflexões Para entender A mensagem Que não ia nem Prestar atenção Nas pedras Do templo Mas não somos Nós hoje Voltados Totalmente Para a aparência Da casa espírita O que as pessoas Vão pensar Quando chegarem E a essência Da mensagem O que as pessoas Vão pensar Quando nos encontrarem Discutindo na rua Ué, aquele lá É o que estava Fazendo palestra No centro É o que estava Dando passe Em mim Aí eu não quero Isso para mim Não Nem vou No centro Aí eu pergunto Se o remédio Que eu quero Que o outro Tome Não fez Efeito Nenhum Em mim Você acha Que o outro Vai querer Tomar? O que Que o espiritismo Representa Nas nossas Vidas? Qual é o resultado Da minha Reflexão Sobre ele No meu modo De ser De agir E obviamente Esse é um desafio Infinitamente maior Para quem lida Com uma reunião Mediúnica Com o mundo Dos espíritos Desencarnados Porque nós estamos No mundo Dos espíritos Eles veem A diferença Daquele que eu Finjo ser Dentro da reunião E daquilo que Realmente eu sou O meu campo Mental É o mais Acessível Numa reunião Mediúnica Eu não Posso Me dar O direito De dizer Que tudo Me é lícito E tudo Me convém Porque não é E eu fiz Uma opção Ninguém Me obrigou Se eu não Estou conseguindo Atender É melhor Que eu Declime Porque como é Que eu vou Falar de moral A um espírito Como é Que eu vou Falar de vício A um espírito Se eu Não ajo Não tomo Esse remédio E eles sabem Porque é a pergunta Uma das perguntas Anteriores Que é o mundo Das vibrações Das sintonias Das ressonâncias Ele sente Nós Temos um livro Chamado Ecos Do passado Dinâmica De uma reunião Mediuna E quando a gente Faz uma dinâmica E que a gente Consegue Provar O quanto Pensamento Que nós Alimentamos Pensamento Deseducado O campo Mental Contaminado Quanto ele Interfere Nos objetivos Espirituais Para a realização De uma reunião Mediúnica Então O campo Mental É o resultado Do que eu Sou No resto Do tempo Em que eu não Estou Na reunião Mediúnica Então a pergunta É em relação Ao passe Nos animais De estimação Realmente Em que ponto Que isso é válido Em que ponto Isso não é Devemos fazer Não devemos O pessoal ficou Pensativo E aí Pedimos também Já para você fazer As suas considerações Finais da noite Só me esclarece Uma coisa Vocês se referem Aos passes Dentro ou fora Da casa espírita Ah sim Percebam uma coisa Eu tenho Um cachorrinho Eu amo Os animais Meu cachorro Participa do evangelho Fica quietinho Fica esperando a água A gente diz assim Ele não é um cachorrinho Ele é um menino Disfarçado de cachorrinho Só falta falar Mas em primeiro lugar O livro dos espíritos Quando fala No final Do livro 2 Sobre os animais Diz que há Tanta distância Entre a alma Do animal E a do homem Quanto entre a do homem E Deus Ponto primeiro Então a gente A gente não pode Dar opinião A gente tem que Consultar É por isso Que nós andamos Perdidos Andamos Porque a gente Quer fazer valer O que nós entendemos Vamos à constituição Espírita Que é a codificação Então Então por exemplo Aqui no livro Vitória sobre a depressão Joana de Ângeles Diz assim O centro espírita Na sua condição De escola De educação De almas A definição Que o espiritismo Tenta clarear O Conceito Alma Espírito Com letra maiúscula Encarnado Está correto? É isso que a gente encontra Na codificação Espírito Com letra maiúscula Vocês já perceberam Que tem espírito Com letra minúscula E espírito Com letra maiúscula? Qual é a diferença Entre eles? O espírito Com letra minúscula Fala do princípio Inteligente No período Pré-humanidade Em que ele Está no exercício Do instinto Claro que os estudos O avanço Da ciência Nós percebemos Que certos animais Têm um O que poderíamos chamar De uma inteligência primária Mas eles Repetem o que você ensina Não criam Então eles não têm O raciocínio Eles não têm A lógica Espírito Com letra maiúscula Adentrou o período De humanidade Atingiu o estágio De pensamento Contínuo Não fragmentado De reflexão Embora nos primórdios Ainda mais Dominado pelo instinto Que faz com que ele Exerça O sono A alimentação A defesa E a procreação Os instintos Básicos Sob o domínio De uma inteligência Rudimentar Mas de pensamento Contínuo Quando a gente vai A gênese No capítulo 3 E vamos lá Instinto É inteligência Nós vamos perceber O seguinte O instinto Nunca falha A inteligência Falha E vamos ver Que por trás Do instinto Há a condução De espíritos De uma Envergadura Maior E vamos No livro Dos espíritos Falando dos espíritos Que cuidam dos animais A gente sabe disso Por isso o instinto Não falha Porque ele parte De um ponto comum A inteligência Falha Porque ela Atende A condição Evolutiva Do espírito Com letra maiúscula Ou do ser Já adentrado Na humanidade Se O centro espírita É uma escola De almas Ele é voltado Para O espírito Com letra maiúscula Encarnado Então não atende Aos princípios Do espiritismo O nosso cachorrinho Se ele adoecer Nós damos um passe Se eu sou espírita Porque conheço A doutrina E faço Evangelho No lar Eu sei Que até O meu animalzinho É atendido Eu sei disso Comecemos Estudando O espiritismo O hospital A escola E a oficina De almas E nós vemos Que o espiritismo Não agasalha O atendimento Aos Animazinhos Nossos Irmãos Inferiores Que colhem Do nosso Exemplo De carinho E não Do ambiente De uma casa espírita Nós fomos chamados Numa hora grave Da terra Por que Com bilhões De espíritos Que a época Em que Emmanuel Escreveu O livro Roteiro Na sua lição Nona O educandário Terrestre Ele aponta Que havia Mais de 20 bilhões De espíritos Desencarnados Vamos supor Que existissem 3 bilhões Reencarnados Assim uma matemática Pobre E mais de 20 bilhões Que existissem 23 bilhões Que hoje 8 estão Reencarnados Aproximadamente 8 bilhões Ainda tem um Bom número Desencarnado Desencarnado Concordo? Uma matemática Pobre Por que Nós agora? Por que Nós Num momento Em que A humanidade Precisa ser Cristianizada Por que Por que Jesus Confiou Isso A nós Aos Espíritas Que somos Os que Estão Esclarecidos Quanto Ao porquê Da Reencarnação Conhecemos A lei De causa E efeito A lei De amor Justiça E caridade Ele Nos ofereceu Uma gleba De terra Para semear Uma terra Que já tinha Sido Explorada Como quando Você faz Uma plantação Que exaure O solo E o solo Precisa ser Recuperado Ele Nos ofereceu Essa oportunidade Aguarda Que materializemos O bem Na terra Para materializar Eu preciso Tê-lo Dentro de mim E preciso Enfrentar As adversidades Do joio Das pragas Então Para finalizar Considero Que somos Como aquele Agricultor Que doou O esforço E fez Uma enorme Implantação Sob um Empréstimo Bancário E veio A tempestade Destruiu Tudo Ele Voltou Ao banco O gerente Era seu Amigo Deu-lhe O suficiente Para quitar Aquela Dívida E um pouco A mais Pouco 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 Que só Permitia Que ele Comprasse Um saco De sementes Aí ele Disse Você está Brincando Comigo Um saco De sementes Sim Porque se Você As semear Com carinho E todas Elas Nascerem Você se Recupera Mas se Tiver A desventura De perder Você Não Vai Ficar Profundamente Endividado Ele Não tinha O que fazer Aceitou Revoltado O saco De sementes Mas foi Para a terra E dessa vez Ele não queria Perder nada E como era Só um saco Ele todo O dia Cuidou Da terra Abriu as covas Foi depositando A semente Com tanto carinho Ao final Ao final Do terceiro Dia Exausto Ele retorna Para casa Quando chega A beira Da estrada Ele vê Um clarão Que invade O céu E desdobra Uma estrada De luzes E flores Até próximo Dele Por essa Estrada Vem uma Carruagem E ao Parar Diante Dele Eis que Dela Sai Jesus O Senhor Da terra Ele arregalou Os olhos Arrancou O chapéu Esfregou Os e disse Tomei muito sol Eu estou vendo Jesus Mas mais Do que isso Jesus Aproximou-se Dele Olhou Profundamente Depositou Os olhos No saco De sementes E estendeu-lhe a mão Ele disse Não Ele é o dono De tudo Será Será que Ele não Sabe Que eu Só tenho Um saco De sementes E vem Me pedir Sementes Recuou Jesus Deu mais Um passo Olhou Para ele Olhou Para o saco De sementes Estendeu-lhe a mão Com o pé Ele empurrou Ele empurrou O saco Bem Para trás Posicionou-se Na frente Olhou Bem firme Em Jesus E pensou Forte Não é possível Você não pode Ser Jesus Jesus Saberia Que eu tenho Muito pouco Viu Viu uma lágrima Que correu Dos olhos Do mestre E um olhar Mais profundo Invadiu-lhe a alma E a mão Estendida A súplice Fez com que Ele Se virasse E pegasse Uma Semente Uma E colocasse Na mão Do Cristo Que ainda Esperou Um tempo Fechou A mão Voltou Sobre os Próprios Passos Adentrou A carruagem Que retornou Ao infinito Azul Do céu O homem Ficou ali Paralisado Por alguns Momentos E quedando Em si Ele coloca O chapéu E quando Volta-se Para tomar O saco De sementes Vê algo Que cintila Abre o saco Ali estava Um diamante E ele Então Compreendeu Que só Se transformam Em valores Imortais Aquilo Que nós Consagramos Ao Cristo E disse Que louco Que eu fui Porque Não ofereci Tudo Que tinha Ao Senhor Do Mundo Fica Essa reflexão De amor Para nós Semeadores Do bem Em quem Está Totalmente Depositada A confiança Do Senhor Do Mundo Profunda Gratidão Uma Feliz Noite A Todas Aplausos 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 O que é isso?